Aponta pro ar de ouro, aponta pro ar de ouro Tipi, 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 no ar de ouro, vai escutar só rajadão De ponta, ponta, é, tudo dois A tropa do mano Messi bota bala pra comer A tropa do mano Galo bota bala pra comer Tu vai morrer, se fala que é TCP Vai morrer, se fala que é TCP Tu vai morrer, se fala que é TCP Vai morrer, se fala que é TCP Tu vai morrer, se fala que é TCP Um com um dá dois, três nós taca fogo Pulamos no tatão, envermelhamos ar de ouro Um com um dá dois, três nós taca fogo Pulamos no tatão, envermelhamos ar de ouro Um com um dá dois, três nós taca fogo Pulamos no tatão, envermelhamos ar de ouro Esse é hino, esse é hino Esse é hino, esse é hino Esse é hino, esse é hino, esse é hino Esse é hino, esse é hino Música 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 Música